Agora eu vou demonstrar como fazer para tirar o macho da gaiola sem ter que pegá-lo com a mão. Eu, depois de preparada a gaiola com o ninho, que a fêmea já está dentro, pronta, você observa que ela está pronta, o vilano tem lá, o piano igual canalha, pronta, aí você introduz o macho, se você estiver usando uma gaiola desse jeito, uma gaiola comum, você abre o passador, você abre o passador, levanta a tampa, a portinha da gaiola que está o casal, prende com esse ganchinho e coloca dessa forma a gaiola para onde você vai transferir o macho. E para atraí-lo, você coloca um giló, provavelmente, ou um alimento que ele já esteja acostumado a comer, na gaiola. Vamos ver se vai funcionar aqui com esses passadores, não tem pin, aí ele entra com o meu giló, passa, aí você tira sem ter que pegá-lo na mão. Aí você fecha, fecha, deixa a fêmea no ninho, na gaiola chocando. Dessa forma eu consegui criar, com três casais, mais de 20 filhotes naquela temporada. Obrigado.